Eu sou o Terro dos Ocabólicos, trazendo para você aqui flechas da audiência pública do Morano, até falar sobre a segurança da polícia, que não anda muito bem o Morano. E aí as autoridades já convidadas para participar aí da mesa, diversas autoridades, vereadores, a presidenta da Secretaria de Defesa Social, a presidenta da Polícia Rodoviária Federal e também o delegado Alberto Schelles. Então todos já aqui presentes para dar início a essa audiência pública. Eu quero que as pessoas possam, na audiência próxima, se inscrever, para alucinar essa audiência pública e colocar suas questões em relação à segurança pública. E peço basicamente a população, que o tema a luz que descobriu, a tema, a tema, a tema de muita responsabilidade, e a gente peça a compreensão, que a gente se atende ao tema, até a audiência pública, para que a gente não possa fugir do objetivo, que é conseguir trazer algumas razões, e trazer algumas ideias para que possamos piorar. Eu vi tantos eucaliptos trazendo para você toda a cobertura da audiência pública sobre a segurança pública na cidade do Morano. Eu vi tantos eucaliptos Morano visto pelo mundo.